Oh, say can you see by the downs É isso aí meus amigos, vou ser curto, grosso Eu estou, I am here, in the land of free and the home of braves Ok? Eu estou aqui depois de um mês de bloqueio, de censura do Facebook Graças a uma verdadeira quadrilha que está interessada em escravizar esse país chamado Brasil Eu estou aqui e eles querem me calar a todo custo Estão derrubando os meus perfis, derrubaram o meu canal do Facebook Derrubaram o meu canal do Youtube Estão derrubando todos os meus canais Eu ainda continuo com uns 35 mil pessoas aí me seguindo Eu não vou parar Eu venho meter a real agora no Sérgio Moro e na Polícia Federal Eu quero falar para vocês por que Lula não foi preso ainda Lula não foi preso e nem será E se for, vai ficar pouco tempo Por quê? Porque se Lula for preso, 95% dos delegados federais vão cair junto com ele Tem dúvida? Leia o livro do Romeu Tuma Estamos falando de bandidos de farda Bandidos travestidos de farda e togas Por isso eles elegeram um herói nacional Um falso herói nacional chamado Sérgio Moro Esse canalha, esse esquerdista chamado Sérgio Moro Que já assumiu que é esquerdista Como 100% do judiciário brasileiro Entendeu? Não acreditem em advogado vagabundo ou advogada Entre aspas Que fica gravando videozinho e fazendo adeptos pela internet Tem uma fake... Enfim Está cheio de gente aí enganando vocês Entendeu? Tem intervencionista enganando vocês Tem falsa direita enganando vocês Tudo dentro de um projeto de poder Escravizar o país O que eles querem É mudar o ciclo de poder De uma esfera pra outra Porque ambos são financiados pelo mesmo globalista Socialista marxista Pelo mesmo grupo de socialistas globalistas marxistas O judiciário brasileiro é o mais corrupto do mundo O judiciário brasileiro Só tem bandidos de toga Entendeu? E eu falo pra vocês o seguinte O tráfico de influência rola pesado O tráfico de influência que rolou pra me incriminar em 2012 Foi violento Entendeu? Nunca antes Não tinha prova nenhuma Não tinha nada contra mim Simplesmente o cara me decreta uma prisão preventiva Simplesmente pra averiguar E me mantém um ano naquela prisão preventiva Vocês estão entendendo o que é judiciário de exceção? Enquanto os bandidos delatados Mais de 200 Este bandido de toga do Sérgio Moro Cadê? Cadê a prisão desses 200 Mais de 200 delatados Tendo inclusive o delegado Francis Kine Ex-Guestapo do PT Ex-Guestapo Ou seja, a Gestapo Polícia Federal E Joyce Hasselman Que ainda hoje é filiada ao PPS Entendeu? E tá lá Foi delatada Em uma das delações premiadas Entendeu? Quando eu comecei a falar essas coisas Da corrupção no PSDB Que na verdade é uma versão 2 do PT Na verdade a corrupção começou no PSDB E o PT foi assim pra arrebentar Pra dar continuidade Ao projeto de poder do PSDB Que saiu no PT Entra o PSDB São a mesma merda Socialistas Fabianos Tática das Tesouras Então eu estou aqui Pagando as consequências dos atos Que eu tiver que pagar Sem medo de ser preso nem nada Sabe por quê? Porque quem me protege É o tio Sam Esse país aqui Entendeu? Que me protege Eu já ouvi da boca De um agente do FBI Que eu não vou sair dos Estados Unidos Entendeu? Então assim Meus queridos Eu estou aqui na América E eu vou continuar lutando pela liberdade Porque a liberdade Ela não vem de graça A liberdade Ela tem um custo A liberdade Ela tem um custo Sérgio Moro Eles criaram esse herói Chamado Sérgio Moro Entre aspas Pra enganar o povo gado O povo estúpido O povo que não tem conhecimento O povo que não estuda Não sabe que a Polícia Federal É uma polícia política Nos moldes da Gestapo de Hitler Nos moldes da KGB de Stalin É uma polícia de partido Uma hora ela vai ser a prostituta do PT Outra hora ela vai ser a prostituta do PSDB Vocês não entendem isso? Leiam a primeira versão do livro do Romeu Tuma Mais precisamente as 130 primeiras páginas Mas a maioria do povo é estúpido Não sabe ler Analfabeto Entendeu? Aí a gente quer ajudar alguns idiotas Os caras vêm pra cá pros Estados Unidos Como tem um intervencionista filho da puta Que eu ajudei ele esses tempos atrás Aqui Veio pros Estados Unidos Ficou de frescura e não queria trabalhar Aí vim falar que eu sou pilantra e tal Pilantra é você, seu safado Eu já te levei pra corte de Chicago Entendeu? E tô abrindo uma outra corte lá em Las Vegas Contra você Entendeu? E aí no Brasil também Já tem um advogado agindo contra você Entendeu? Então pra você deixar de ser um idiota 84 pessoas que eu trouxe pra cá Só teve um pilantra Que não quis trabalhar E não quis fazer as coisas direito Entendeu? Vagabundo Entendeu? Vagabundo Entendeu? Porque quem tem a verdade Enfrenta Dá cara a tapa Como eu tô fazendo aqui agora Então as pessoas Que estão caindo nesse engodo Do Sérgio Moro Sabe quando que o Lula vai ser preso? Nunca Sabe por quê? Porque o Se o Lula for preso Ele derruba A maioria dos delegados federais Tipo E tá rolando áudios do Protógenes Que foi Que é ligado ao PCdoB Partido Comunista do Brasil Assim como a Joyce Hasselman Descobrimos agora Se não fosse a minha equipe Que foi descobrir Entendeu? A minha equipe de hackers Descobriu Entendeu? Que ela é filiada ao PCdoB Não a equipe de hackers dela Que ela contratou O pedófilo que me incriminou Em 2012 Que a Joyce Hasselman Contratou Juntamente com a Carla Zambelli Sabe por que que eu tô denunciando? Tô denunciando que O Olavo de Carvalho Também está envolvido com pedófilos Você tá entendendo? Eles fizeram de tudo Pra me incriminar Agora Fizeram de tudo Pra me incriminar Eu tomei um SWAT Sabe o que é um SWAT? A Polícia Federal Americana Me chamou pra conversar O serviço secreto Em janeiro Dia 4 de janeiro Me chamou pra conversar Eles queriam entrar na minha casa Com arma e tudo Entendeu? Mas eu não Falei Eu tô aqui em disposição Eu marquei pra se encontrar com eles Lá na corte Lá na corte Na Harrison 555 Aqui no centro de Chicago Eu fui lá e me encontrei Porque eu dei a minha cara Tapa aqui ó Seus filhos da puta Entendeu? Quem não deve não teme Fiquei 7 horas conversando Com o serviço secreto americano Entendeu? Passei tudo que eu tinha que passar Passei dossiês Passei dossiês Porque eu não confio Na Polícia Federal Brasileira A Polícia Federal Brasileira É a Gestapo do PT Ou da esquerda Eu entreguei provas Que incriminariam a metade dos bispos da Igreja Universal em 2012 Entreguei senhas de e-mails Entreguei tudo Sabe o que fizeram? Jogaram pra baixo do tapete Um delegado chamado Flúvio Cardinero Garcia E o delegado Iegas Jogaram pra baixo do tapete Essas investigações Entendeu? Que já poderiam dar em prevaricação Essa versão protótese de Curitiba Devia estar na cadeia Entendeu? Mas tá solto Entendeu? Tá solto Colocaram ele no freezer Mas devia estar preso Junto com seus agentes cúmplices Entendeu? Porque eu passei todas as provas Será que eles vão sumir com as provas? Será que eles não apagaram com as provas? Vocês deveriam ter me matado Vocês deveriam ter me matado Seus filhos da puta Porque eu tô aqui Vocês tentaram destruir a vida De um pai de família De um homem trabalhador Que afirmou nos seus vídeos Que eu não roubo nem pra sobreviver Nem pra sobreviver Seus filhos da puta Enquanto vocês Seus parasitas Públicos Parasitas públicos Concorceiros Vagabundos de merda Vocês são o fardo desse país Vocês não fazem nada de útil De relevante nesse país Corja de vagabundos Entendeu? Eu sempre trabalhei na minha vida Seus vagabundos Seus lacaios Vocês são os lacaios Vocês são a escória desse país Entendeu? Polícia Federal É a vergonha nacional Vocês cometeram crimes de Estado E crimes contra a humanidade Dentro do regime esquerdo petista Ok? Eu não sou palhaço Eu não sou palhaço Aqui pra ficar defendendo Vagabundo nenhum Tá todo mundo vendido Nessa falsa direita O Hélio Beltrão Que é presidente Do Instituto Mises Brasil Financiou parte Da campanha da Dilma A Joyce Hassmann Recebe dinheiro Da família Pfeffer Que está envolvida Em corrupção Juntamente com a Carla Zambelli Que veio aqui pros Estados Unidos Pra Springfield Quando eu comecei a denunciar ela Ela foi Fazer uma denúncia falsa Contra mim No FBI de Boston E sabe o que aconteceu comigo? Eu tomei um puta de um swat Em Chicago Só que em Chicago Sabe o que aconteceu? Eles viram a verdade Eu falei com os advogados Entendeu? O Cabral O Cabral é um boi de piranha Meu querido Entendeu? É... Mas por que o resto da púpula Não se fode? Porque eles escolheram Alguns bois de piranha Pega o Dirceu Pega um Pega o outro Esses aqui vão se sacrificar Esses aqui vão ser os heróis Porque se na verdade É o seguinte Ninguém matou mais comunista Do que comunista Entendeu? Então eles se fingem Que estão chorando Mas sabe o que acontece Com eles na cadeia? Eles têm telefone celular Eles têm micro-ondas Eles têm uma vida Que nenhum outro preso tem Que chega a chocar eles Passam na biblioteca Vê se um preso político Como eu que fui Entendeu? Teve essas regalias Não tive nada Nada Absolutamente nada Prejudicaram Meu pai morreu do coração Por esses amaldiçoados Eu não vou perdoar Vocês vão pagar Pelo sangue inocente dele Vocês vão pagar muito caro Porque eu estou aqui denunciando Vocês deveriam estar Em tribunal penal internacional Contra o foro de São Paulo Nos mesmos moldes Do tribunal de Nuremberg Vocês deveriam ser enforcados Sabe o que eu estou defendendo Aqui agora nos Estados Unidos? Eu juntei mais de 100 ativistas De verdade Mais de 100 ativistas Eu estou sendo a voz De mais de 100 ativistas Espalhados em uma porrada De grupos pelo Whatsapp Pelo Facebook E por tudo mais Eu não estou sozinho não Eu não estou sozinho Eu tenho mais de 100 ativistas Me apoiando E nós vamos levar Nós vamos jogar Os Estados Unidos Contra o Brasil Assim como Os judeus jogaram Os Estados Unidos Contra a Alemanha nazista Nós vamos jogar Até Vamos Vamos obrigar Os Estados Unidos A meter embargo no Brasil O Brasil precisa ter embargo Até essa Essa camarada Esses camarilhas caírem O Brasil precisa sofrer Embargo As consequências De apoiar bandidos Desse povo covarde Desse povo omisso Desse povo idólatra Desse povo idólatra O brasileiro É um povo idólatra Burro Entendeu Fica adorando Um juiz de merda Que só porque prendeu Um outro petista Agora virou ídolo E os outros que estão soltos Eles já deveriam ter Já deveriam ter Marado preso Eu falei com uma centena De advogados Uma centena de advogados Todos foram unânimes Em falar Que o Sérgio Moro Está prevaricando E que muitas O tráfico de influência Está acontecendo Por que a Joyce Rassman Não vai presa? Já tem provas Cabais De que elas estão envolvidas Em crimes A Carla Zambelli Ela devia estar na cadeia Entendeu? Mexeram com hackers Pedófilos Para tentar me incriminar Criaram um tal De perfil Chamado Goeque Arroba Cigante Era um cara Lá da França Mórmon Olha só que pasmo Eu também sou mórmon Só que esse cara De Fernando Vallier Esse criminoso Mexe com crime de pesado Pedofilia pesada O pedófilo Que foi preso ontem Malone David Moraes Estava nesse grupo Entendeu? Do cara aí no Brasil O criado Marcelo Vale Silveira Mello O pedófilo do Realengo O cara que incitou O Elton de Menezes A cometer um massacre De crianças Na escola de Realengo Em 2011 Eles incitaram Isso aqui E tentaram jogar Isso em cima de mim Vocês tem ideia Da capacidade mental Desses caras? Da psicopatia Desses caras? Não tem limites Eles não tem limites O comunista Ele não tem limite Vocês precisam ler O livro negro do comunismo Polerologia Psicopatas no poder Que você não deve comprar Porque um oportunista Aproveitador aqui Ele se apostou Da obra Entendeu? De Andro Lobachevski Uma obra excelente De Andro Lobachevski Entendeu? Mas o plagiador Da Virgínia Aquele plagiador Vulgo Dersi Gonçalves Da Virgínia Ele plagiou Aquele cara É um plagiador O meu livro Os Sofistas da Direita Falsos Defensores da Liberdade Que eu venho promovendo Há muito tempo E eu vou soltar Na hora certa Sabe quando é a hora certa? Quando sair Minha cidadania polonesa Em breve Está saindo Aí sabe o que vai acontecer? Eu vou ter garantia Hoje De tarde Eu estou passando Por Chicago também Semana que vem Eu estou dando um jeito De negar Minha cidadania brasileira Não é que eu deixei De ser patriota Meus amigos Sabe o que é o meu maior patriotismo? É ser patriota Dos Estados Unidos Para defender você Para defender você Que está aí no Brasil Entendeu? Isso que eu estou fazendo Dando a minha cara a tapa Sendo um sacrifício público Porque eu sei Que eles vão querer me matar Eles querem me matar Ou me colocar na cadeia O objetivo deles é esse Eles querem me matar no Brasil Eles querem que eu seja deportado Mas isso eles não vão conseguir Isso eles não vão conseguir Então eles vão dar um jeito De tentar me matar aqui E eu sei disso Então eu quero que vocês Guardem esses vídeos Entendeu? Eu não tenho pessoa nenhuma Olha Eu só tenho compromisso Com a minha filha Mas a minha filha Vai se orgulhar Do pai que ela teve Porque eu sou corajoso Coisa que nenhum outro homem faz Eu estou fazendo Lutando contra Esse esquerdismo Esse comunismo psicopata Eu quando fui perseguido Fui taxado de anticomunista Entendeu? Luto contra o plano Calergi Luto contra a teoria Kir Entendeu? Eu luto contra toda essa merda Entendeu? Então isso que eu estou falando para vocês Meus queridos Eu peço apoio de vocês Divulguem esse vídeo Na internet Divulguem Divulguem mesmo Porque Assim É muita coisa É muita coisa É muita coisa O meu canal volta O meu canal do YouTube YouTube Ele volta Na semana que vem Obrigado a todos aí Que me desviaram Né? Esses bons votos aí De que Deus me guarde God bless you guys Ok We are conservative We are right wings And we support Our president Donald J Trump Ok Thank you so much For you guys To watch my video Ok Thanks a lot Thanks a lot We support our president Donald J Trump In everything Ok Entendeu? Se o Trump Quiser bomb All Syria Bomb China Bomb Japan Bomb Whatsoever Not those matters We will support Ok Because The leftists Are criminals Ok Thank you so much My friend Cheers Have a good luck E que Deus esteja conosco Porque eu vou continuar lutando Entendeu? Enquanto eu viver Gravem essa frase Os vermelhos não terão paz Vocês vão cantar a canção do inferno Lá no inferno Ok Até mais